A gente, no próximo domingo, não haverá live, mas eu farei a live no dia 25 de dezembro. Então, estaremos juntos. Enquanto eu tiver tempo, agradecer mais uma vez a todos vocês, pelo carinho que eu tenho recebido, agradecer mais uma vez a todos os médicos, a todo o pelotão de frente, a todas as pessoas que estão trabalhando e que não podem ficar em suas casas. Um beijo enorme, um abraço bem carinhoso, virtual, quando pudermos estaremos juntos. Um fim de noite lindo para todos vocês. Eu vou ver se eu encontro, calma. Eu vou ver se eu não estou enganada, hoje é o dia do forró. Alguém pode dizer que sim? É? Se procede? 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 Hoje, dia do forró, procede? Ou não? Bom, de qualquer maneira eu estou procurando aqui, no meu... No meu... Vamos ver lá, que bom, sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Oh, meu Deus. Manda aí dentro.